Em meio às montanhas, o sinal de que o clima está mudando. De um dia para o outro, o céu de Nova Friburgo deu espaço às nuvens. A previsão é de que nos próximos dias as temperaturas no município diminuam. Tudo isso por conta de uma frente fria que está vindo do sul do país. Chuvas também estão previstas para os próximos dias. É de fato, o frio está chegando com força total e os friburguenses vão ter que tirar o casaco do armário. Segundo os meteorologistas, na semana que vem a situação pode ficar ainda pior. Na segunda-feira, a previsão é de 7 graus para o município. E após sair de um clima quente de céu azul, será que os friburguenses preferem o frio ou o calor? Frio? Não dá não mesmo. Não, é muito frio, muito gelado, a gente fica gripado. Andar cheio de blusa, fico doente, levantar é ruim, vai lavar rosto, tomar banho, tudo ruim. Tipo assim, o calor é muito bom. O calor é muito bom, você curte uma praia, uma piscina, mas o frio também é bem agradável, porque a temperatura de friburguense é muito bom, é agradável. E o frio também acho que você se arruma mais, você tem mais estilo de roupa para botar, entendeu? Acho que, principalmente na minha área de cabelo, o frio é bem bom. O clima ameno relembra os velhos tempos da cidade. Segundo o senhor Ezio, há muitos anos atrás era possível até ver gelo na cidade. A gente usava boina, luva, japona, era muito frio mesmo. Eu que morava no Vale dos Pinheiros, desci no Parque São Clemente, as folhas tudo brancas, as folhas da planta, né? Então era muito frio mesmo, mas brabo, era brabo. Hoje está bom, hoje em vista de antigamente, é outra coisa. A roupa ficava dura num varal, é incrível que pareça, ficava dura mesmo. Não é mentira não, é verdade. É, hoje o gelo não faz mais parte do cenário friburguense, mas aquele friozinho traz à tona o que Friburgo oferece de melhor. Trazendo até turista para cá também, né? Porque o frio é agradável, o ambiente fica... Até porque o dia do inverno é muito bonito também, até nisso o inverno é bonito aqui em Friburgo.